Fala galera, eu sou o Cadu Santiago, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do SketchBay e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um novo recurso do V-Ray que tá muito massa é um recurso que te permite fazer alguns ajustes ali no HDR que pode salvar sua vida, tá? Pode salvar sua vida com certeza então bora aprender Bom, o V-Ray 6 chegou, se eu não me engano tá na segunda atualização e um dos recursos que foram adicionados nessa versão se chama Finite Dome esse recurso simplesmente nos permite escalar um HDR duvido que você nunca tenha usado um HDR que não bateu com a sua cena, que não deu certo que ficou com as árvores ou casas gigantescas em relação ao seu projeto e você não pôde fazer nada a não ser procurar, gastar tempo procurando um outro HDR mas agora com a Finite Dome você vai conseguir escalar o seu HDR e fazer alguns ajustes pra de fato parecer que o seu projeto está realmente naquele lugar, beleza? então bora aprender esse recurso muito legal do V-Ray vamos lá, eu tô aqui com a minha cena a primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar uma Dome Lite, tá? vou vir no Asset Editor e adicionar uma Dome Lite aqui nas luzes, vou clicar com o botão direito e clico em Dome Lite, beleza? que eu vou utilizar o meu HDR na Dome Lite, tá? ah, e se você tá assistindo esse vídeo, caiu nesse vídeo, mas ainda não sabe como utilizar um HDR a gente tem um vídeo muito legal aqui no canal explicando tudo sobre HDR, tá? tudo que você precisa saber sobre iluminação com HDR, né? e técnicas de iluminação tá aparecendo aí pra vocês no canto do vídeo e eu te aconselho a assistir, tá? pra você de fato dominar a utilização do HDR e também porque nesse vídeo eu só vou falar mesmo desse novo recurso do Finite Dome beleza? então vamos continuar aqui bom, já adicionei minha Dome Lite e como eu adicionei pelo Asset, ela deve estar... ah, ela veio aqui pro centro, tá? beleza? e pra iluminar com a Dome Lite eu preciso desativar o meu Environment, ok? então desmarco o Environment e também vou desativar o V-Ray Sun, certo? agora sim, eu só tenho mesmo a Dome Lite pra criar a iluminação, tá? vou adicionar agora o HDR, eu já deixei ele separado eu vou utilizar esse HDR do site Polyhaven se você quiser é só acessar aí, ele é gratuito tem bastante HDRs aqui site bem legal, tá? HDRs com boa qualidade, na verdade eu vou baixar aqui o de 8K, tá? mas se você quiser você pode... tem outros tamanhos aqui se você for fazer pra render final, tá? é interessante utilizar 16K só clicar em download, é gratuito bem rapidinho então vamos lá na Dome Lite eu vou adicionar aqui na Texture HDR como bitmap já tenho aqui o meu arquivo ok se por acaso o seu slot aqui da Dome Lite já estiver com alguma imagem, né? porque às vezes ele vem com HDR padrão do V-Ray é só você dar um Clear, tá? você pode vir com o botão direito, dar um Clear e vai limpar e você adiciona aqui com um bitmap o HDR que você for utilizar beleza? tá aparecendo aqui pra gente não apareceu aqui no Preview porque a caixinha, o slot de textura tá desabilitado então eu só vou habilitar aqui beleza, agora sim eu vou fazer um render agora pra gente ver eles comportando de forma normal, tá? sem o Infinity Dome ainda beleza? ele tá um pouco escuro, né? eu posso aumentar um pouco aqui a intensidade deixa eu colocar aqui uns 25 beleza ele vai estourar aqui um pouquinho mas não se preocupe porque não é o mesmo resultado que a gente vai ter aqui no render, tá? vamos ver se ficou melhor agora sim, ó já tá bem legal vou rotacionar um pouquinho pra trazer esse sol aqui pro outro lado vamos aqui, ó em Options em Options não entro aqui, né? no Bitmap tem a opção aqui de Text Replacement, tá? opção de Text Replacement eu vou vir aqui, ó no Rotate, né? no H, na horizontal vou rotacionar 90 graus beleza? agora sim, ó acho que já tá legal o sol tá vindo daqui, né? dessa direção tá dando um volume legal aqui na nossa cena é... a gente percebe, ó essa é a forma padrão, né? do HDR, tá? o normal de como ele se comportaria e a gente percebe, né? aqui que as árvores estão bem grandes, né? aqui no fundo então, é... não sei se seria a melhor opção de HDR pra utilizar nessa cena beleza? mas com o Finite Dome a gente consegue ajustar um pouco isso daqui e tornar esse HDR utilizável aqui no nosso render tá? então eu vou vir aqui na Dome e vou habilitar a opção de Finite Dome ok? e agora, ó o que que vai acontecer? vamos fazer aqui um render novamente olha que interessante ela muda a forma como a Dome é calculada, tá? e cria uma cúpula uma cúpula física mesmo aqui no... no... no sketch ela tem um plano de solo e essa parte superior aqui hemisférica ela tem também uma parte de transição aqui, né? entre o... entre o solo e essa parte hemisférica é... mas a gente vai ver isso nos parâmetros beleza? e esse recurso aqui, ó da Finite Dome ele também é muito útil pra você colocar um objeto específico dentro da cena é... com o HDR, né? e você utilizar o próprio HDR como background e solo também da sua cena, tá? por exemplo se eu quiser renderizar um carro e utilizar o HDR como background e como solo também da cena é... com a Finite Dome isso fica muito mais fácil porque a gente consegue ajustar a escala do HDR, né? com a escala do... do nosso objeto beleza? e com a Finite Dome, ó é interessante que a posição da Dome ela faz diferença aqui no render, tá? é... então, ó se eu mover aqui a minha Dome Light na cena, ó a Finite Dome vem junto beleza? e não só a posição dela como também a escala olha que legal se eu escalar aqui a Dome Light a minha... a cúpula, né? da Finite Dome também vai escalar, ó muito legal isso, né? então e aqui todos os parâmetros de escala eles funcionam, tá? por exemplo se eu escalar só na vertical aqui, ó a cúpula também da Dome ela vai... ela vai deformar, ó beleza? mas eu acho que não é a melhor forma da gente ajustar isso daqui, tá? deixa eu dar um... tem um CTRL Z aqui beleza? eu prefiro ajustar pelos parâmetros do V-Ray, tá? eu acho que é mais fácil então vamos lá deixa eu voltar para a minha cena vou vir aqui no Asset Editor vamos fazer um render aqui bom primeiro deixa eu posicionar melhor aqui a Dome Light vou deixá-la aqui deixar ela mais centralizada tá? só conferir aqui se ela está no... no zero aqui do piso beleza? aqui já está bom ok vamos renderizar bom, dá para ver que ela está pequena ainda para a nossa cena então a gente consegue ajustar isso com os parâmetros que ela tem aqui na própria Dome tá? aqui na Dome Light no V-Ray Affinity Dome como a gente habilitou a gente consegue utilizar esses parâmetros tá? primeiro aqui a gente tem o raio tá? o raio que é o raio mesmo dessa cúpula o raio de luz aqui da cúpula da Dome Light então se eu aumentar esse raio ela vai aumentar essa cúpula da mesma forma que a gente escalou ali beleza? então eu vou mandar um interativo para a gente testar esse parâmetro vou aumentar aqui vamos colocar mil a gente já aumentou o raio da cúpula já está ficando melhor o nosso HDR vou aumentar aqui muito mais deixa eu colocar um valor de 10 mil ele ficou um pouco maior vou manter mil por enquanto vamos deixar em mil esse valor do raio na sequência aqui a gente tem a altura de projeção é meio que a altura de projeção do solo aqui do HDR como se a gente conseguisse aumentar um pouco a altura ali da linha do horizonte dele então vamos lá eu acho que a gente pode diminuir um pouco essa altura visto que a linha do horizonte aqui dele está mais alta aqui que o projeto vamos testar aqui um valor de 30 já está abaixando acho que já está ficando melhor 20 beleza vamos testar aqui 10 10 ficou legal acho que está legal e depois a gente tem aqui esse Ground Blend que é a mistura que é a área de transição que eu tinha comentado entre o solo a parte do solo e a parte hemisférica o quanto ela vai ser o quanto ela vai ser hemisférica ou não aqui beleza então se a gente aumentar esse valor vai de 0 a 1 se eu não me engano aumentando aqui ela se torna menos hemisférica ela vai se transformando em uma esfera na verdade acho que vai ser melhor de mostrar de longe aqui esse parâmetro ele está em 0,2 eu vou aumentar aqui para 0,8 ele vai deixando ela mais esférica então eu gosto de utilizar ele aqui em 0 para deixar bem retinho mesmo aqui a área do solo ok vamos voltar aqui para a cena ele estava em 0,2 eu vou colocar aqui 0,8 para vocês verem ele começa a deformar também a gente percebe como que as árvores aqui começam a ficar meio deformadas meio tortas para o lado aqui porque ele está começando a criar esfera então eu gosto de deixar ele aqui no zero para deixar certinho essa parte do solo as árvores ficam ok está tudo certo essas aqui são do HDR mesmo essas estão tombadas aqui porque as outras estão certas eu quero agora diminuir um pouco mais essas árvores eu acho que ainda está bem grande na verdade está bem parecido com o HDR sem Affinity Dome deixa eu desabilitar olha só diminuiu bem pouca coisa ainda vou habilitar novamente então eu quero diminuir um pouco mais a escala das árvores do HDR então eu vou vir aqui no raio eu vou diminuir esse valor vamos lá vamos testar 600 já está ficando um pouco mais distante eu acho que dá para diminuir um pouco mais 300 agora sim acho que começou a ficar legal na verdade está bem legal assim já e a gente já consegue deixar o HDR em uma escala que é mais aceitável as árvores elas estão grandes mas não estão imensas parecendo que está fora de escala em relação ao nosso projeto beleza eu acho que ficou bem legal assim na verdade e eu usaria tranquilamente ele nessa escala agora sim a gente já tem uma diferença bem grande em relação ao HDR sem Affinity Dome sem Affinity Dome as árvores estão bem maiores e com Affinity Dome a gente consegue escalar um pouco a gente consegue ajustar um pouco o HDR quanto aos valores que eu utilizei aqui não é receita você vai ter que testar de acordo com a sua cena e com o HDR que você está utilizando até porque também eu modifiquei a minha Dome Light eu escalei ela então se eu escalar ela aqui novamente eu vou ter que reajustar aqui os valores porque eles não são vinculados se eu escalar aqui minha Dome os valores eles permanecem como estão então eu preciso eu preciso reajustar por exemplo eu vou fazer aqui vou pegar aqui escalar um pouquinho a Dome os valores continuaram o mesmo aqui porém ela vai mudar tá vendo como ela aumentou um pouquinho então eu teria que reajustar de novo deixa eu dar um CTRL Z para voltar o tamanho original dela ok e se fosse o caso da gente utilizar o HDR mesmo como terreno da nossa cena a gente precisaria de um contato aqui para gerar sombra e ter a sensação de contato entre o objeto e o solo do HDR e para a gente fazer isso eu vou mostrar para vocês eu vou utilizar o Infinity Plane do V-Ray também aqui vou trazer ele aqui para a cena vou colocar também na mesma altura aqui da Dome coloquei aqui tudo no zero ok eu vou criar um material de solo para a gente utilizar na verdade eu não vou criar vou pegar aqui do Cosmos vamos lá materials ground jogar aqui para a cena e agora eu vou utilizar um material do V-Ray que se chama Wrapper para deixar esse solo invisível e a gente utilizar o solo do HDR beleza aqui no Wrapper eu vou fazer o seguinte no material base eu vou adicionar o solo e vou habilitar essa opção aqui de mate ok e para a gente conseguir que os nossos objetos gerem sombra sobre esse material a gente precisa habilitar essa opção shadows beleza vamos fazer um teste e agora tudo que a gente precisa fazer é aplicar esse material que a gente criou aqui de Wrapper no nosso Infinity Plane beleza então eu vou selecionar o Infinity Plane com o botão direito aqui no Wrapper eu vou clicar na opção aplicar para seleção beleza se você quiser renomear depois vamos colocar aqui talvez solo para ficar mais organizado e vamos fazer o teste novamente agora sim a gente tem o HDR como o terreno mesmo e os nossos objetos da cena estão gerando sombra aqui sobre o HDR e parece de fato que eles estão em contato com o solo do HDR fica muito mais realista dessa forma então qualquer objeto que eu colocar agora nesse solo ele vai gerar sombra também no HDR por exemplo deixa eu pegar aqui um outro objeto vamos colocar aqui um carro vamos ver aqui 3D models veículos carros vamos colocar um carrinho legal aqui parece um Porsche acho que é um Porsche a gente pode mandar render e a gente tem também a sombra do carro aqui sobre o HDR beleza é claro que a gente precisaria ajustar novamente os parâmetros aqui do HDR se fosse fazer uma cena aqui com esse carro ok mas eu vou voltar aqui para a minha cena com a casa vamos mandar um render aqui de novo e está aí a nossa bela imagem utilizando o HDR com o recurso do Finite Dome e agora eu quero saber de você o que você achou desse novo recurso do V-Ray então comente aí deixe seu comentário deixe sua opinião espero que você tenha gostado desse vídeo deixe seu like também e se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo que a gente anda tramando por aqui beleza então é isso até a próxima valeu grande abraço tchau tchau